Alô pessoal, estou aqui na Casa Vela em Maremança mais uma vez, porque início de ano a gente tem que falar em prazo e plano. Porque tem muita conta pra pagar, tem material escolar, tem PTU, tem PVA. E aqui na Maremança, as grandes promoções do Saldão de Carnaval ainda continuam até o final do mês. Compre aqui agora e só comece a pagar daqui a 60 dias. Você escolhe seu estofado, sua cama box, seu guarda-roupa, o painel, estante, cozinha e tapiaia. E a primeira somente para 60 dias. Opa, meu telefone está tocando. Tiago Diretor, deve ser alguma novidade. Fala Tiago, estou fazendo a propaganda da loja. Como é? Não só o panfleto, passar 60 dias. Pode colocar a loja inteira? Posso? Isso? Então tá bom, vou passar em primeira mão, hein? Fiquei até nervoso. Vamos lá. É isso mesmo, pessoal. O Tiago Diretor acabou de ligar pra mim e autorizou toda a loja para 60 dias. Toda a loja para 60 dias. Então, plano e prazo, você se encontra aqui na Casa Bela e Maremança. Sua pesquisa termina aqui.